Boa pessoal, JR Custom, aqui da cidade de São Vicente Vamos iniciar a semana nesse Robocop aí O cliente me entregou ele ontem, pela tarde Esse eu vou fazer um WTP É uma pintura hidrográfica, mais conhecida como pintura hidrográfica O WTP, uma técnica nova no Brasil Aqui na região, eu e mais dois amigos fazemos esse trabalho de WTP E aí eu vou iniciar, o cliente já removeu os adesivos Que estavam me atrapalhando, já foi removido Agora eu vou desmontar essa viseira dele E vai começar a parte de envelopar Proteger ele para o mergulho Empapelação, empapelar ele todinho Para iniciar o mergulho dele Antes do mergulho eu vou iniciar, vou empapelar E logo em seguida eu vou entrar, vou lixar Fazer um lixamento Para tirar qualquer deformidade aqui da superfície do capacete E tirar esse verniz também Porque nesse trabalho de WTP A gente tem que usar uma tinta poliéster Essa vai ser uma poliéster pode ser de qualquer cor nesse caso aqui Pelo fato da perícula que a gente vai usar, ela não tem transparência Tá? É uma perícula sem transparência Então a cor do fundo não importa muito Tá? Mas eu vou fazer uma poliéster branca Né? Nele E preparar ele para quando chegar a perícula eu fazer o mergulho Tá? A continuidade aí, o acabamento do capacete Eu vou colocando conforme eu vou fazendo as etapas Esse primeiro vídeo é só para mostrar o estado dele Que ele me chegou, né? E fazer as etapas aí Tá bom? Quem puder aí me seguir aí no canal aí Eu vou estar mostrando, dando dicas Também aí De dicas valiosas De WTP Que às vezes a gente não aprende no curso Isso aí é técnicas do dia a dia, né? Macetes do dia a dia Que a gente pega com algum companheiro Que trabalha na área Ou até com o pessoal lá do curso Que dá todo um apoio, né? Para a gente, de dúvidas e tal Entendeu? E é isso, tá? Eu vou iniciar ele As próximas etapas eu vou estar jogando aí para vocês Tá bom? Poder conferir Depois que eu terminar de fazer o lixamento E empapelar para passar a poliéster A mão de poliéster Eu faço um novo vídeo para vocês aí Ok? Sigam aí E aí E aí